E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu não vou estar trazendo uma gameplay de Minecraft, é da nossa série Criando Meu Mod Eu pensei em eu criar o mod e trazer um vídeo eu mostrando o mod, mas aí eu mudei de ideia, por que não eu ensinar vocês como eu faço? Lembrando galera que o link para download do programa que eu vou estar usando aqui, que é o Emicrator, vai estar aí na descrição, eu fiz um post com ele lá no nosso blog Você vai entrar lá, você baixa e tudo mais, então vamos lá para o nosso tutorial, você vai baixar, vai instalar ele de boa, ele vai criar essa pasta aqui No seu disco local C, Pilo, tu entra aqui dentro, tal, tal, de boa e abre esse arquivo aqui Quando você abrir ele galera, ele vai baixar o Forge e tal, tal, lembrando que eu estou, nessa nossa série eu vou estar ensinando a criar mod para a versão 1.7.2 galera Quando você abrir ele, ele vai começar a carregar os dados e tudo mais e depois de um tempo ele vai abrir Que no caso, essa é a interface dele galera Primeiramente você vai vir aqui em New Mod Aí, cada tutorial eu vou estar trazendo um item diferente para a gente estar criando Um bloco, que é o tutorial de hoje O item, uma ferramenta, uma comida, um armadura, uma planta, um monstro, um bioma e tudo mais E na nossa série, o bloco de hoje vai ser o Crystal Craft Craft, né, que é o nosso mod, né Que vai ser o nosso minério também, né, Crystal Craft Oil Aí você vai clicar em que? Vai escrever, é, clicou aqui em bloco Vai escrever o nome, né, do mod E clique em OK Clicou em OK, ele vai abrir essa próxima interface Aí, lembrando que eu esqueci, você vai vir aqui, ó Create item, bloco e textura Tu vai abrir essa interface, outra interface Vai clicar em load imagem E vai caçar a textura do seu bloco, galera Eu deixei ela salvo aqui no disco C Aqui, olha aqui Olha aí, essa é a textura do nosso bloco, galera Nosso Crystal Aí eu vou escolher o modo bloco Vou botar Underline Order E Accent Aí eu vou vir aqui, escolho ela Select Pronto, escolhi o bloco todo Eu, bem aqui tem Cada coisa desse é um tipo de modelo de bloco Pode ser um bloco pequeno Que nem aquele de sinalizador Um bloco meio circular Que nem O do O O Ender Egg Lá, o ovo do Ender Dragon E tudo mais Só que eu vou usar a versão normal E tudo mais Deixa eu clicar aqui Pronto, achei aqui Tá normal a textura Mais nada Vou usar somente isso Vou clicar em Next Aqui você chegar e vai botar O nome dele Lá no Gui, né No seu inventário e tudo mais Então eu vou botar Cristal Craft Lembrando que em nossa série Eu vou estar ensinando A criar cada coisa Hardness aqui Eu acho que é Eu esqueci o que é Hardness Deixa eu ver aqui rapidinho Sim, sim, sim Diamante Ele é 2 Madeira Eu vou escolher o modelo Pedra 4, não Vou botar ele 8 Que é no diamante Resistência 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 dele Tipo Tem aqui todos os blocos Resistência de cada bloco Você vai olhar aqui E escolher o seu Entendeu Deixa eu ver uma bem legal Aqui Que é pra ficar bem semelhante A algum minério Eu vou botar Do minério de esmeralda Vou botar 15 Beleza Se ele sofre gravidade Igual areia Se ele cair e tudo mais Não vou botar isso Aqui você vai escolher Em qual aba ele vai ficar No inventário do criativo Vou botar ele na aba de blocos A dropagem dele Como ele vai ser quebrado Vai ser com uma picareta De Picareta Aqui vai ser Se ele vai dropar Alguma coisa Quando ele cair Eu vou clicar aqui em sim E vou escolher Como o nosso O nosso minério Ainda não está pronto O nosso nerd minério Como eu estou fazendo Só esse paraná Erra aqui Que eu esqueci o nome Estou todo embolado Eu vou escolher algum item Para parecer que é o nosso minério A netaristar Aí quantos ele vai dropar No caso um Agora aqui as propriedades Cond blader Aqui ele vai ser Igual vinhas Aquelas vinhas E tudo mais Lembrando que Quando você tiver alguma dúvida Você clica aqui Vai ser necessário Um pouco de inglês também E é isso Se isso aqui vai dar Para o player subir em cima Se isso aqui vai gerar Algum tipo de energia Conectada a outro bloco Se ela vai ser Transparente E tudo mais E que tipo de material Ele vai ser Eu vou botar Hora que hora Aqui no caso Galera É portal Portal não Minério Aqui é se ela tem Algum barulho Que barulho ele vai fazer Quando dá em cima Barulho de pedra Se ela transmite Alguma iluminação Se é possível Plantar sobre ela Se ela é inquebrável Ou não E essa foi a nossa Primeira parte Aí eu vou passar Para frente Aqui você vai escolher Se ela vai ter Algum tipo de partícula Quando ela for jarada No mundo Eu não aconselho muito isso Só para blocos Mais importantes Exemplo minério Bem raro Ou algo do tipo Clica em next Aqui você vai escolher Os eventos Eu vou deixar no normal Aqui eu não vou mexer em nada Mas é tipo aqui Tipo Deixa eu ver Quando Você começa a quebrar ela Que nem aqui É o ovo de monstro E quando você começa a quebrar Spawn uma traça Aí eu venho aqui A dedeira event Se eu quiser que spawne uma traça Quando eu começar a quebrar Spawn int E Lista de ids Aí vai abrir aqui no site Você vai ver o id De todos os mobs E vai colocar galera Aqui no caso Deixa eu ver Não tem Você vai colocar o id do mob aqui E pau Ele vai spawlar Eu posso botar também Quando ele começar a quebrar Dar um efeito de poção Novamente você vai vir no site Aqui deles E vai ter o id da poção E tudo mais Só que como isso é um minério normal Não é nenhum minério especial Mas você pode fazer isso também Tipo um minério raro Que te dá Regeneração Para a vida toda É uma coisa bem boa Aí eu vou clicar em next Aqui Se ele vai ser possível Craftá-lo Eu não vou craftá-lo Eu vou aqui vir em Engurro de gerar action Então ele não vai ser craftado Ele vai ser gerado no mundo Aí eu vou escolher aqui O nível dele Olha Eu vou botar o nível dele Para ele nascer no solo Bem bacana Para ser fácil de encontrar Deixa eu ver Gerar no word Sim Gerar no nether Não Frequência de chunks Quantos deles Vai ter em cada chunk Eu vou botar bastante Dele Para ter Não Vou deixar mediano Aí você vai clicar em next E pronto galera Acabou Daqui para frente Você vai clicar em finish E vai começar A carregar O arquivo Do mod O que vai acontecer Vai começar a compilação O que é a compilação Esse programa Ele te permite Criar mod Sem pouquíssimo conhecimento De java Porque ele já Tipo Comprime todos os arquivos No arquivo java Sem a necessidade De você ficar batendo cabeça Então eu vou clicar em finish Vamos esperar agora Ele começar Eu acho que bugou Bugou o programa Sim olha Ele começou A compilação Vocês podem ver Aqui que começou Olha Vocês podem ver Que ele está compilando Eu vou dar um Acho que não vai ser necessário Dar um corte Terminou Terminou Eu ia dar um corte Mas foi rápido Quando aparecer esse nomezinho verde É porque está ok Aí você vem aqui em start client Que é para ensinar Iniciar o teste Dele Aí você vai clicar em start client Ele vai dar start No Vai abrir um launcher De minecraft Tipo Você não vai ter skin Nem nada É só para você testar O mod galera Vamos ver Espera ele abrir Aí Abriu o launcher Você pode ver Que é a versão 1.7.2 Galera Vamos ver aqui Aí eu vou vir em single player Vou criar um novo mundo Para spawnar ele Botei no criativo É óbvio Ele é inglês Esse launcher aqui Ele não é tipo O oficial do minecraft Então você vai estar sem skin Ele é do próprio programa Que é só para você testar o mod Corrigir bugs Ver falhas Ou até mesmo ver Como ficou o seu mod Galera Em toda a nossa série Eu vou estar Cada série Eu vou estar trazendo Que nem eu falei Cada série Eu vou estar trazendo Não spawnou ele Espera aí Que eu vou só tirar Essa música horrível Do minecraft Que dá até vontade De cortar os pulsos De tão entediante Dá muito lag Também galera É Esse tipo de coisa aqui Vamos ver se spawnou Em algum lugar ele Eu acho que Eu não escolhi Eu acho que teria que escolher Não Eu acho que deve ter spawnado Eu acho que ele deve ter spawnado Galera Eu acho que ele deve ter spawnado Em poucas Mas vocês podem vir aqui Em blocos Vou descer até aqui embaixo Aqui está o nosso Ele está com esse nome Tylercraft Oraname Não sei o que Porque você ainda não exportou ele Em forma de mod Porque você ainda está na fase de teste Então eu vou botar ele aqui Pega uma picareta de diamante Cadê a picareta de diamante? Para eu quebrar mais rápido também Passar para o survival Em mod 0 Foi Estou no survival Venho aqui Deixa eu quebrar ele E Dropou a nossa Nether Star Galera E Pois é galera Esse foi o nosso tutorial de hoje Tutorial da nossa série Criando meu mod E A gente vai ficando por aqui No próximo episódio Eu vou estar trazendo Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver aqui Qual vai ser o nosso próximo tutorial Nosso próximo tutorial Eu vou estar trazendo Como criar um item E tudo mais E se quando vocês terminarem A infelicção Você pode vir aqui Em me workspaces Tudo que você criar Vai ficar salvo aqui Galera Então Se for a primeira vez Que você estiver vendo Um vídeo aí no nosso canal Deixa aí seu like Galera Deixa aí seu like No vídeo Se inscreve aí Se gostou bastante Do vídeo Favorita E Baixa aí Que o link vai estar aí Na descrição E deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa série O que eu posso fazer Tudo mais Do meu mod Quem criar seu mod Pode deixar o link Aí na descrição Que eu vou estar testando Trazendo algum vídeo Não vai ser todos galera Porque eu não tenho muito tempo Mas Eu vou tentar com carinho Galera Pois é Falou Valeu E até a próxima